Amados irmãos e amadas irmãs, bom dia! Jesus, Maria e José! Em comunhão com toda a Igreja, reunimos-nos hoje aqui na Paróquia Nossa Senhora da Conceição do Razo, em Araci, para celebrarmos a Eucaristia, na qual será conferido o sacramento da Ordem, no grau do Episcopado, ao religioso vocacionista José Eurilton Lisboa de Oliveira. A Ordem é o sacramento pelo qual a missão, confiada por Cristo a seus apóstolos, continua sendo exercida na Igreja até o fim dos tempos. Os bispos, ungidos pelo Espírito Santo, sucedem os apóstolos como pastores do povo de Deus, que juntamente com o seu pontífice e sob a sua autoridade, são enviados a perpetuar a missão de Cristo, o bom pastor, para que todos tenham vida e vida em abundância. O padre José Eurilton escolheu com o moema de seu Ministério Episcopal, e sou no meio de vós como aquele que serve. Rezemos para que ele, como bispo da prelazinha de Itacoatiara, Amazonas, possa ser fiel a este lema e possa sempre amar e servir a esta parcela do povo de Deus. Com sentimentos de profunda alegria e com a consciência de Jesus Igreja, comunidade dos discípulos e das discípulas de Jesus, recebamos a Dom Edgar Moreira da Cunha, ordenante principal, e todos os bispos coordenantes, o padre José Eurilton e seus irmãos da congregação vocacionista, os representantes do clérigo da prelazinha de Itacoatiara, demais padres, diálogos e todos os concelebrantes. Iniciemos a celebração cantando. O padre José Eurilton 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 Amém. 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 Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. A paz esteja convosco. Podem sentar? Bom dia a todos e a todas. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. E tem motivo mesmo para nos arreglar, para exultar, para agradecer ao Senhor. Porque hoje é um filho desta terra, se torna sucessor dos apóstolos, o nosso Padre Unido. Neste momento eu quero apresentar as pessoas aqui presentes. Iniciando com o povo de Arací, aqui numeroso, que se prontificou, que trabalhou para festejar dignamente este seu filho, junto com os padres e os administradores deste município, que Deus nos abençoe e recompense com suas graças. Quero, em seguida, notar a presença da pessoa de Padre Graziomar, todos aqueles que vieram da Amazônia e da Guateada. Os acolhemos com muita alegria e vamos dizer para eles que é com muita alegria e muito prazer que doamos este filho para nós dois. Obrigado. Na pessoa de Padre Rafael, superior da Congregação dos Patricionistas, quero cumprimentar todos os padres, todos aqueles que são ligados à vossa Congregação. A Congregação, por certos aspectos, perde um filho, malgânimo, pode ter uma outra dimensão. É para a Igreja toda. Quero agradecer a presença, e também o representado, das autoridades civis e limitares. É sempre muito bonito ver como estas autoridades participam dos nossos grandes acontecimentos. Isso para o quê? Que a Igreja é viva no meio das pessoas, no meio das instituições, e que seja exata terra para todo mundo. Muito obrigado pela vossa presença. Todos os sacerdotes presentes, de Serrinha e de outros lugares, não posso citar todo mundo unicamente, agradeço pela vossa presença tão numerosa, e quero lembrar os bispos presentes. D. Ligar, o ordenante, que é um padre vocacionista, trabalha nos Estados Unidos como bispo, e justamente veio consagrar o seu colinor. D. Zanoni, no domingo, dois bispos consagrantes ao lado do ordenante principal. E depois, em ontem, tem D. Itamar, arcebisco emérito de Vene Santana. D. Nessa, arcebisco emérito de Aracaju. D. Valdemir, bispo de Amargosa. D. Mário, que vem da Amazônia. D. Pepeu, que é arcebisco, o divino de Conquista. D. Carvalho, bispo de Crepité. D. Esteban, auxiliar de Salvador. D. Gilson, auxiliar de Salvador. D. Tadeu, auxiliar de Manaus. D. Guido, bispo de Paulo Alfonso. Um bom grupo de bispos editados, graças a Deus. D. Que mostra a pluralidade da Igreja. Como é bonito nos encontrar tantos fiéis negros que vêm de vários lugares, tantos padres, seminaristas e diácolos, tantos diácolos que, agradeço pela presença, religiosos e religiosas. Tudo isto diz que a Igreja é múltipla, é muito variegada, é composta de vários segmentos e todos farão anunciar com Deus, Jesus Cristo. Pois bem, encendo dizendo que esta missa solene é missa também de agradecimento. É uma missa que deve nos ajudar a entender o mistério da Igreja e, como Maria, nós também dizemos a minha alma enganece ao Senhor porque olhou para a humildade de sua serra, olhou para a nossa humildade, para a nossa pequenez e, mesmo assim, escolheu o filho desta terra, escolher a nossa biossele para uma segunda coordenação de risco, já em 12 anos só de biossele. Temos que louvar e agradecer a Deus com as mesmas palavras de Maria e que esta celebração se torne uma oportunidade grande para o nosso crescimento e o nosso refugio espiritual. Amém? Amém! Doutor Hino, muito obrigado por suas palavras e acolhidas e tenho certeza que nos expressamos, em nome de todos aqui presentes, o prazer de ter esta grande celebração aqui em Aracina, de Alcésio de Serrinha e nos unindo todos nesse mesmo espírito de ação de graças e reconhecimento das bênçãos de Deus que Deus derramar hoje sobre o Pagreonito, sobre a cidade de Aracia e de Alcésio de Poderico. Portanto, irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas faltas e os nossos pecados para celebrarmos dignamente esses santos mistérios. Nosso coração Amém. 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 Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão em nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Daí por Suas portas, mando graças, e em Seus álbios, com hinos de louvor, Daí graças, Seu nome vem dizer. Pois fereis os Meus amigos, se seguirem os meus desejos, É o que diz Nosso Senhor, se derrubou o Senhor e Nosso Senhor. Sua vontade perdura para sempre, Seu amor é fiel eternamente. Pois fereis os Meus amigos, se seguirem os meus desejos, É o que diz Nosso Senhor. Leitura da primeira carta de Pedro Caríssimos, exorto aos prevíteros que estão entre vós. Eu, prevítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Sei de pastores do rebanho de Deus. Confiado a vós, cuidai dele, não por coração, mas de coração generoso. Não por torpe ganância, mas livremente. Não como dominadores daqueles que vos foram confiados. Nós, antes, como coroa, modemos o rebanho. Assim como aparecer o pastor supremo, recebereis a coroa permanente da glória. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Se o Pai no Pai não. Pra quem não. Pai no Pai não. Pai no Pai não. Rota de Deus. É o Pai na Qualquer de Deus. Pai no Pai não. Pai na Qualquer de Deus. Se o Pai não! Se o Pai não é criado! Aleluia! 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 A Deus e o Jesus vai falar! Aleluia! Aleluia, aleluia, que em todo o mundo o Evangelho é a nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Jesus, porém, lhe disse, os reis das nações dominam sobre elas e os que têm poder se fazem chamar benfeitores. Entre vós não deve ser assim. Pelo contrário, o maior entre vós deve ser como o mais novo e o que manda como aquele que está servindo. Ao final, quem é o maior, quem está sentado à mesa ou quem está servindo? Não é quem está sentado à mesa? Eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve. Vós ficaste comigo em minhas provações. Por isso, assim como o Pai me confiou o reino, eu também vos confio o reino. Vós sabereis de comer e beber em minha mesa no meu reino e sentar-vos em tronos para julgar as doze tribos de Israel. Palavra da Salvação 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 Amém. Forte de amor, todo abraçador, por isso é que ao rezar em nome de Jesus, pedimos nesta hora os sons do Teu amor. Pedimos algo dentro do Teu amor, não rei de nós, nem o Teu amor. Por sempre em Ti ninguém, ninguém pode ser bom, só Tu podes virar a vida interior. E por depois, agora em todos nós, que com irmãos vamos refletir, a luz do Deus amelha, forçando o querer, a fim de termos santo, juntos construir. E juntos cantaremos de cessar. A nomeação episcopal para uma prelazia, o Parque do Santo Padre e Papa, é um exercício pastoral e vocacional, que manifesta o esplendor da unidade e a apostolicidade da Igreja. Neste momento, o Padre Graciomar, da prelazia de Itacoatiara, dirige-se a Dom Edgar, pedindo a ordenação episcopal de Monsenhor Ionito. Acompanhemos agora o pedido de ordenação e a leitura do mandato apostólico. Reverendíssimo Pai, Dom Edgar, a Santa Mãe Igreja Católica, pedem em ordenes para o ministério de São Paulo, o presbítero José de Ornilton Mesboa de Oliveira. Chegando o mandato apostólico, aqui o temos. Proceda-se à leitura. Aplausos. 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 Francisco, Bispo, Servo dos Servos de Deus. Ao direto filho José Ionilton Lisboa de Oliveira Lembro da Sociedade das Divinas Vocações Agora nomeado bispo prelado de Itacoatiara Saudação e bênção apostólica Ao exercer diligentemente a tarefa de pastor e pai Cuidamos apuradamente para que nenhuma parte da Igreja Católica do Rebanho do Senhor Fique sendo o legítimo responsável Como agora a prelazia territorial de Itacoatiara está vacante Desde que o venerado irmão Dom Carino Grite Caríssimos irmãos do Equistopado Caríssimos sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas E todo o povo de Deus aqui reunido De maneira especial, saúdo nosso caríssimo Dom Ionilton E hoje a Igreja se alegra A Sociedade das Divinas Vocações se alegra A cidade de Araci, a Bahia e o Brasil Todos nos alegramos com esse presente de Deus Que é o dom da sua vida, Dom Ionilton O dom da sua vocação Do seu sacerdócio E agora do seu Equistopado Talvez mais do que todos os demais De maneira especial, se alegra os fiéis da prelazia de Itacoatiara Pelo presente que estão recebendo Depois de um tempo de expectativa Na espera do seu futuro pastor Todos nós aqui nos alegramos do Senhor Por ter concedido à Igreja E a todos nós O dom do seu Ministério Equistopal Estamos certamente aqui hoje Com alegria e júbilo Para celebrarmos esse grande momento da sua vida E da congregação dos padres vocacionistas de toda a Igreja Mas eu quero também refletir com você E com todos aqui presentes Sobre a missão sagrada Que lhe é confiada Através do sacramento da ordenação Como também da sua responsabilidade Diante de Deus e da Igreja Deus lhe chamou a vida A fé A vida religiosa Ao sacerdócio E agora ele chama ao Equistopado A todos esses chamados Você respondeu com o seu sim Esse sim lhe trouxe desafios Mas tenho certeza Ele trouxe também Muitas alegrias e realizações Às vezes Trouxe até sofrimentos Mas no fundo lhe deu a certeza De que estava fazendo a vontade de Deus E portanto Lhe trouxe paz interior Agora Ele lhe chamou Para mais um desafio E para mais Uma missão difícil A missão De pastorear o povo de Deus Em Itacoapiana Um povo Sedento da palavra de Deus Da verdade Da justiça Da certeza De que eles não estão Sozinhos No meio dos desafios Dos sofrimentos E dificuldades da vida Espero que você Dono Newton Não esqueça E que você sempre reconheça Que a sua vocação O seu sacerdote E o seu Equistopado São realmente Presentes de Deus Presentes Não só para você mesmo Pessoalmente Mas para a igreja E para o povo de Deus Que será beneficiado Por esses dons Portanto Você está aqui hoje Porque Deus O chamou A esta missão Como nos diz A carta Aos hebreus Ninguém impôs Tome essa honra Para si mesmo Se não Chamado por Deus O nosso sumo E eterno Sacerdote Jesus Cristo Escolheu Alguns discípulos Para exercer Em seu nome E publicamente Na igreja O ofício Sacerdotal Em favor Da humanidade O povo De Itacoatiara Ansiosamente Me espera E você Está sendo enviado A estar com eles Chamar A caminhar Com eles A guiá-los No caminho De Jesus A luz Do Espírito Santo Eles são agora As suas novas ovelhas Seu novo Rebanho E você O novo Pastor Deis Você vai Alimentá-los Com a palavra Do Evangelho Com a graça Dos sacramentos E com o exemplo De sua vida Você está sendo Endurado Para santificar E transformar Isso você Só poderá Fazer Com muita Oração Paciência Perseverança Amor Caridade E generosidade Não Com palavras Eloquentes Mas sobretudo Com o exemplo De sua própria vida Uma vida Vivida Em comunhão Com Deus Como deve ser A vida De um bispo Alicerçada Em Deus E dedicada Ao serviço Dos irmãos Reunir O povo De Deus A formar De eles Um rebanho Para a glória Do nosso Pastor E Salvador Jesus Cristo Santo Agostinho Repetindo Sobre a sua Missão De bispo Disse Atemoriza-me O que sou Para vós Consola-me O que sou Convosto Pois Para vós Sou Bisco Convosto Sou Cristão Aquilo É um dever Isso Uma graça O primeiro É um perigo O segundo Salvação São João Paulo II Afirmava que a missão Do bispo É melhor Exercida Sobre a Linguagem Do serviço O ministério Aristopal Não é fonte De santidade Apenas Para os Outros Mas É Já motivo De santificação Para aquele Que deixa Passar Através Do próprio Coração E vida A caridade De Deus O apóstolo São Paulo Escrevendo Ao Coríntio Disse Não que sejamos Capazes Por nós Mesmos De ter Algum Pensamento Como de nós Mesmos Nossa capacidade Vem de Deus Ele É quem nos Fez Atos Para Ser ministro Da nova aliança Quando Deus Nos chama A uma missão Ele nos dá As ferramentas Que necessitamos Para levar Em frente Essa missão É claro Que ele exige De nossa parte Fidelidade Generosidade Confiança Mas Ele providencia Um resto A graça Dele Será Suficiente Você Tário Eonilton Vai para Itacoatiara Você Vai ser Uma nova Pedra Na construção Da igreja De Cristo No coração Da Amazônia Você Será Você será A rocha Onde a fé Do povo De Deus Daquela Prelazia Será Apoiada E alimentada Como vimos Na leitura Desta celebração Velai Sobre o Rebanho De Deus Que nos É confiado Tende Cuidado Dele Certamente Nunca foi Parte Dos seus Planos Exercer Seu Ministério No coração Da Amazônia Ou Muito Menos Em Itacoatiara Mas Os nossos Planos Pessoais Nem Sempre Coincidem Com os Planos De Deus Somos Todos Chamados Nesta Vida A Conformar Com os Planos De Deus A Nos Encaixar Nos Planos De Deus Isso Não Significa Privar-nos Da nossa Liberdade Ou Da nossa Vontade Ou Dos nossos Desejos Da nossa Felicidade Pelo Contrário Quanto Mais Nos Conformamos Aos Planos De Deus E Fazemos O que Ele Quer De Nós Mais Felizes E Realizados Seremos Quanto Mais Conformamos Nossas Vidas Aos Planos De Deus Tanto Mais Teremos Êxito Em Nossa Vida E Mais Frutos Na Missão Que Ele Nos Confiar O Nosso Chamado Não É Para Ter Êxito Ou Sucesso Pessoal Mas Simplesmente Para Ser Fieis E Deus Fará O Resto Como Nos Lembrou O Profeta Isaías Na Primeira Leitura De Hoje O Senhor Enviou-me A Levar A Boa Nova Aos Humildes Curar Os Corações Dolorosos Doloridos Anunciar Aos Cativos A Redenção E Aos Prisioneiros A Liberdade É Isso Que Nos Consola Nos Sofrimentos Nos Dá Força Nos Momentos Difíceis Nos Anima Nos Desafios Que Nos Fortalece O Desânimo Você Dutário Nilton Está Sendo Chamado A Reacender Uma Nova Chama Da Fé Da Esperança Da Renovação Da Transformação Entre O Povo De Tacuapiada O Bispo Tem O Ofício De Ensinar Governar E Santificar O Bispo Santificado No Sacramento Pelo Dom Espírito Santo É Chamado A Corresponder A Graça Recebida Através Da Imposição Das Mãos Santificando Se Assim A Si Mesmo E Conformar-se A Sua Vida A Vida Do Próprio Cristo No Exercício Do Seu Ministério Episcopal Como Irmão E Como Pai Como Discípio De Jesus E Ao Mesmo Tempo Chamado A Ensinar E A Transmitir A Fé O Papa Francisco Nos Disse Em Seu Grande Documento Evangelho Hidáudio Que O Bispo Deve Oferecer Sempre A Comunhão Misericordiosa Na Sua Igreja De Ocezano Segundo Ideal Das Primeiras Comunidades Cristãs Em Que Os Crentes Tinham Um Só Coração E Uma Só Alma Por Isso Às Vezes O Bispo Pôs-se A Frente Para Invitar A Estrada E Sustentar A Esperança Do Povo Outras Vezes Ele Mantê-se A Simplesmente No Meio De Todos Com A Sua Proximidade Simples E Misericordiosa E Em Certas Circunstâncias Deverá Caminhar Atrás Do Povo Para A 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 Portanto O Bispo No Meio Do Seu Povo Faz De Si Mesmo Um De Eles Um Entre Eles Um Com Eles Seu Lema Resume Tudo Isso Muito Bem Estou No Meio De Vós Como A 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 Serve Como O Santo Bispo Agostinho Na Sua Sabedoria Nos Lembra Que A Partir Do Momento Que Esse Fejo Me Foi Colocado Em Meus Ombros Do Qual Devo Prestar Contas A Deus Sempre Tive A Preocupação Dessa Dignidade O Que Eu Mais Temo No Exercício Dessa Responsabilidade É O Perigo De Preferir Minha Própria Honra A Salvação Dos Outros Se A Vida Do Vocacionista É A De Contemplação E Ação Tanto Mais Será A Vida De Um Bispo Vocacionista Ele Conduzirá Sua Vida De Oração Contemplação E União Com a Santíssima Trindade Como Modelo E Exemplo Para O Povo De Deus Que Ele Foi Confiado A Autisticidade A Credibilidade E Autoridade Moral Do Bispo Não Vem Dos Diplomas Ou Títulos Que Ele Possa Possuir Mas Vem Da Sua Comunhão Com Deus De Suas Virtudes De Sua Fé De Suas Orações E De Seus Sacrifícios O Papa Francisco Diz Que O Sacerdote E Mais Ainda O Bispo Deve Ser Um Pastor Com Odor De Suas Ovelhas Nunca Temos Que Pretender Que Somos Perfeitos Somos Todos Irmãos Pecadores Na Mesma Jornada De Fé E De Esperança Como Ministro Do Senhor Precisamos Das Orações Dos Nossos Irmãos Irmãs Como Eles Precisam Das Nossas Precisamos Da Fé Deles Como Eles Precisam Da Nossa Fé Portanto Carlos Dom Dionísio Tenha Sempre Diante Dos Olhos O Exemplo Do Bom Pastor Que Não Veio Para Ser Servido Mas Para Servir E Para Buscar E Salvar O Que Estava Perdido Deus Te Abençoe E Abençoe A Trelazia De Tacuapiar O Monsenhor José E Orilton Será Interrogado Por Dom E Degar E Deverá Manifestar Seu Propósito De Desempenhar A Missão De Sucessor Dos Apóstolos Anunciando Evangelho Conservando A Fé Edificando A Igreja Cultivando As Vocações Desempenhando Sua Missão De Servir Ao Público De Deus Especialmente Aos Empobrecidos Aos Excluídos Aos Discriminados E Procurando Quem Está Afastado Caros Irmãos Don E Nilton Conforme Os Costumes Dos Santos Padres Aquele Que É Escolhido Para Bispo Deve Ser Interrogado Diante Do Povo Quando Há Fé E Sua Futura Missão Assim Caríssimo Irmão Queres Desempregar Até A Morte A Missão Que Nos Foi Confiada Pelos Apóstolos E Que Por Imposição De Nossas Mãos Te Será Transmitida Com A Graça Do Espírito Santo Quero Queres Anunciar O Evangelho De Cristo Com Fidelidade E Perseverança Quero Queres Conservar Em Sua Pureza E Integridade O Tesouro Da Fé Tal Como Foi Recebido Dos Apóstolos E Transmitido Na Igreja Sempre E Em Toda Parte Quero Queres Edificar A Igreja Corpo De Cristo E Permanecer Na Sua Unidade Com Colégio Dos Biscos Sob Autoridade Dos Sucessosos Apóstolos Quero Queres Obedecer Fielmente Ao nosso Ao sucessoso Apóstolo Pedro Quero Queres Com Teus Colaboradores Prensíperos E Diáconos Cuidar Do povo De Deus Com Amor De Pai E Dirigido No Caminho Da Salvação Quero Queres Por amor A Deus Mostrar-te Afável E Misericordioso Para com os Pobres E peregrinos E todos Os Necessitados Quero Como Bom Pastor Queres Procurar As Ovelhas Errantes E Conduzi-las Ao Rebanho Do Senhor Quero Orar Incessantemente Pelo Povo De Deus E Desempenhar Com Fidelidade A Missão Do Sumo Sacerdócio Quero Com A Graça De Deus Deus Que Te Inspirou Este Bom Propósito Que Conduza Sempre Mais A Perfeição Monsenhor E Milton Se Prostrará Enquanto A Assembleia Envocará Sobre Ele A Intercessão De Todos Os Santos E Santas Divinos Oremos Irmãos Irmãs Para Que Deus Todo Poderoso Derrame Com Largueza A Sua Graça Sobre Este Servo Escolhido Para O Serviço Da Igreja Amém Senhor, me preparei de mal Jesus Cristo me preparei de mal Senhor, me preparei de mal Senhor, me preparei de mal Senhor, me preparei de mal Santa Maria, me preparei de mal Oh, minha voada, me preparei de mal Senhor, a parecida, me preparei de mal Mãe da socação Senhor, me preparei de mal Oh, minha voada, 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 me preparei de mal Santa Maria Magalhães Santa Maria Magalhães Santa Maria Magalhães Sobre a cidade em Pernambuco Santa Francisca Romana Sobre a cidade em Pernambuco Sobre a cidade em Pernambuco Santa Maria Magalhães São Gregório A designha de Codó São Garocinho São Padre A designha de Codó Santo Amário E salvitos, oh lucha desfobras. Santa Rosa e São Martinho. Oh lucha desfobras. Oh lucha desfobras. Oh lucha desfobras. Rua e o fomão. Rua e o fomão. Soltam-se os frutos domínios. Rua e o fomão. São papai, são cantões. Rua e o fomão. São velhos e são velhos. Rua e o fomão. Seu brilhado, seu brilho e o ar O caia de sombra, o caia de sombra O caia de sombra, o caia de sombra O caia de sombra, o caia de sombra Santa Teresa de Jesus, o caia de sombra Santa Rosa de Lima, o caia de sombra O caia de sombra, o caia de sombra O caia de sombra, o caia de sombra Santa Maria, o caia de sombra O caia de sombra, o caia de sombra O caia de sombra, o caia de sombra Santa Maria e Santo Aníbal São Vigéria e Chieta Santa Paulina Santa Maria e Santo Aníbal 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 O Pai é de Vontórios, 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 o Pai É a venta orada de um modo sexto Santa de Santa da América Latina Todos os santos e santas de Deus Voltei a Deus por nós Ó Senhor, sede nossa proteção Ó Senhor, para que nos livre de todo o mal Ó Senhor, para que nos livre da morte eterna Ó Senhor, será vossa encarnação Ó Senhor, pela vossa paixão, ressurreição e ascensão Ó Senhor, que nos livre o espírito de amor Apesar de nós sermos pecadores Para que vos dignei, conduzir e proteger a vossa igreja Para que vos dignei, conservar o vosso santo serviço Para que vos dignei, abençoar e santificar os consagrados e as consagradas Para que vos dignei, abençoar e santificar os leigos e as leias Para que vos dignei, abençoar este eleito Para que vos dignei, abençoar e santificar os leigos e as leias Para que vos dignei, conceder a todo o sol a justiça A paz é a verdadeira concórdia Para que vos dignei, abençoar e santificar os leigos e as leias Para que vos dignei, abençoar e santificar os consagrados e as leias Para que vos dignei, abençoar e as leias Para que vos dignei, abençoar e santificar os consagrados e as leias Para que vos dignei, abençoar e as leias Para que vos dignei, abençoar e santificar os leias Para que vos dignei, conservar e confortar os no vosso santo serviço Jesus Cristo ouvindo Jesus Cristo ouvindo Jesus Cristo atendendo Atendem, ó Pai, as nossas súplicas para que, ao derramar sobre este vosso cérebro a plenitude da graça sacerdotal, desça sobre ele a força da vossa bênção por Cristo nosso Senhor Amém Chegamos ao coração da celebração da ordenação episcopal através da imposição das mãos e da prece de ordenação os bispos, os assessores, os apóstolos suplicarão ao Senhor que envia o Espírito Santo sobre o bom Senhor José Eonilton para que ele apacente o rebanho e exerça a plenitude do sacerdócio Dom Eligar colocará o livro dos Evangelhos sobre a cabeça do eleito indicando assim que deverá se deixar possuir pela palavra do Senhor Acompanhemos numa atitude de silêncio orante Acompanhemos numa atitude de silêncio Obrigado. 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 Estabelecestes leis na igreja e escolhestes desde o princípio um povo santo, descendente de Abraão, dando-lhe chefes e sacerdotes, e jamais deixastes sem ministros o vosso santuário, porque desde o princípio quisestes ser glorificado em vossos eleitos. Enviai-o agora sobre este efeito a força que de vós procede, o Espírito Soberano, que desces ao vosso amado Filho de Jesus Cristo, e ele transmitiu aos santos apóstolos, que fundaram a igreja por toda parte, como vosso tempo, para a glória e perene louvor do vosso nome. Pai, que conheceis os corações, concedente esse vosso servo, escolhido para bispo, apacente o vosso rebanho, e exerça de modo irrepreensível a plenitude do sacerdote. Pai, que ele possiva dia e noite, intercedendo junto a vós pelo seu povo e oferecendo os dons da vossa igreja. Pela força do Espírito Santo, que a plenitude do sacerdócio lhe comunica, concedente o poder de perdoar os pecados, segundo o vosso mandamento, que ele distribua aos ministérios, segundo o vosso preceito, e desligue todo o vínculo conforme o poder dado aos apóstolos. Pela mansidão e pureza do coração, que ele seja para vós a oferenda agradável por vosso Filho Jesus Cristo. Por ele, ó Pai, recebeis o Espírito Santo, a glória, o poder e a honra na Igreja Santa, agora e para sempre. Como os vocacionados do Senhor do Antigo Testamento, o novo Bispo tem sua cabeça ungida com o óleo do Crisma, sinal de bênção e de solidariedade espiritual. Em seguida, recebe o Evangelho que deverá ser anunciado com alegria. Deus, que te fez participar da plenitude do sacerdócio de Cristo, derrame sobre ti o bálsamo da unção, enriquecendo com a bênção da oportunidade espiritual. Deus, que te fez participar da plenitude 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 espiritual. Amém. O meu ordenado recebe as insínias episcopais, o anel, o símbolo da humanidade, a mitra, sinal da santidade, e o barco, o símbolo do serviço pastoral. Acompanhemos. O meu ordenado recebe este anel, símbolo da fidelidade, e, com fidelidade invencível, guarda sem mancha a Igreja e os anideiros. O meu ordenado recebe a mitra, e brilhe em ti o excedor da santidade, para que, quando vier o príncipe dos pastores, mereça receber a inacessível coroa de glória. Acompanhemos. O meu ordenado recebe o papo do símbolo do serviço pastoral. pastoral e cuida de todo o rebanho no qual o Espírito Santo que constituiu o bispo a fim de apacentarem a Igreja de Deus. Dom José e o Nilton, agora os sucessores apóstolos, com a Bátula Paz e acolhido por seus irmãos bispos do Colégio de São Paulo. Cantei! Música 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 morre-se, sois Deus, como Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Feliz os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor é o nosso filho daquele reino e do Senhor, mas lhe dê a sua palavra e a sua palavra. A CIDADE NO BRASIL 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 Se calarem a vós os correntais, as pedras falarão Se puxarem os poucos caminhos, mil trilhas fazerão Cuida o tempo, não dura a verdade, nestas margens esteitas demões Deus criou o infinito pra brilhar, despedir e brilhar Em Jesus, neste pão, no encontro de Deus, viremos pra começar Com a luta sofrida de um corpo que tudo é nosso representante Com a luta e volta do perigo, frio, nunca pôr Com a luta e a união, seus braços, o dia vai chegar O Espírito é bem incessante, tem nada de perder Ele sobra até o absurdo que a gente não quer ver Muito tempo, não dura a verdade, nestas margens esteitas demões Deus criou o infinito pra... Ó Deus, pela força da Eucaristia, derramai sobre o nosso bispo José L. Newton Os dons de vossa graça, para que desempenhe dignamente seu ministério pastoral E servindo com fidelidade, alcance a recompensa eterna Amém 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 Eu chorei até o fim de hoje E está na hora o Senhor me chamou Senhor a Cristo, Senhor a Cristo O amor é a vida entregar Salvo Jesus abriu o Senhor O amor é a vida entregar Chegou a minha vida, chegou a minha vida Eu chorei até o fim de hoje E está na hora o Senhor Como estamos felizes Mais uma vez, nossa felicidade Nós que te geramos e te entregamos Para Deus, para serviço da igreja Hoje nós completamos com a felicidade que nós chamaremos verdadeiramente de eterno Deus te abençoe, filho Seriam os votos de Dono e Augusto De seus pais Alfredo e Agonha E nesse momento Representando a família Lisboa Oliveira Nós queremos desejar a você Felicidade, felicidade total Felicidade total Esse sim que mais uma vez você aceitou Ao ouvir o apelo no chamado da igreja É claro que para nós É claro que para nós Nemos sentir talvez uma distância física Mas o que você deixa plantado em sua família É um grande exemplo de amor, de fé Para Deus, para nós, para a igreja Para a igreja do Brasil Para a igreja do Brasil Para a docese de Serninha Para a paróquia de Aracinha Para a sua família Para todos nós Você vai e com certeza Onde você estiver Onde você estiver Onde você estará A partir de agora Nós também estaremos Família Lisboa Oliveira Acompanhando sua vida Seu espaço Seu trabalho Através do nosso aluno Nosso barril E nossa gratidão E as nossas orações Seja sempre feliz Na sua nova missão Que Deus te ama 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 Este bom A igreja A todos nós Que Deus te ama Que Deus te ama Que Deus te ama Na comunidade Na comunidade que Deus te ama 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 caros irmãos e irmãs agradeço de coração a Deus que lhe dá para esta bela sedeia transformada na igreja ao céu aberto nesta manhã cuja eucaristia celebrada deborçou em nós o sentimento de família de igreja e de comunidade nesta eucaristia temos a graça de ver ordenado bispo meu e nosso comprado Dom José Eurito de Boa de Oliveira o segundo bispo da nossa congregação vocacionista consagrado pela oração consagratória e pela imposição das mãos para indicar o nosso primeiro bispo vocacionista somos imensamente grados neste sertão baiano não porque apenas nos eram dois bispos mas porque acolheram os nossos primeiros vocacionistas enviados diretamente pelo Padre do Sino ainda em Vigo em 1950 em Salvador e depois no sertão da Bahia aqui temos a presença de Deus do Sino aos nossos primeiros sofrados que entre lágrimas e sorrisos dores e esperanças espalharam os sementes do Evangelho e da congregação o nosso eterno agradecimento a quem são os frutos nós também os frutos de tantos outros que em silêncio trabalharam consumiram a sua vida suas vidas a serviço do Evangelho peço humildemente a essa imensa silêncio mas a cada um em particular de assumir eu sei que você já faz talvez de reforçar o compromisso de prever todos os dias a Santíssima Trinidade o dom de tantas vocações seja ela qual for mas que seja a vocação seja para onde for mas que seja para servir a Deus nosso mundo conturbado precisa hoje mais do que nunca daquilo que dizia o nosso fundador do destino o dilúvio de santos e de obras santas e se nós perdemos com fé o Senhor certamente nos dará para si mãe do dia é hoje a cidade que lavou o coração e acolheu tantos filhos de tão longe e sentimos hoje aqui nessa cidade os pálpegos vibrantes da igreja e da congregação a presença de 13 bispos tantos sacerdotes tantos religiosos e religiosas esse imenso número de leigos e leigas falam por si mesmo daquilo que falou o doutor no início da celebração dessa igreja cheia de diversidade dessa igreja que é comunhão dessa igreja cheia de dons dessa igreja que é nossa família dessa igreja iluminada e guiada pelo estilo do santo que continua renovando a face da terra a presença aqui hoje caro Doninho Lito do teu superior geral de dois superiores gerais eméritos da congregação de três conselheiros gerais de representantes de quase todas as populações do mundo onde nós estamos presentes mostra de forma e ainda mais a grande maioria dos sofrados vocacionistas do Brasil manifesta nossa profunda estima por você nosso profundo sentimento de comunhão você que é um convicto filho do padre do senhor e totalmente identificado envolvido e apaixonado pela igreja e pelas ordens das divinas vocações muito obrigado padre Lito doninho Lito por ter vivido com orgulho garra perseverança e convicção a sua consagração e o seu sacerdócio a serviço dessa sua e nossa família religiosa quem fez o padre Lito isso? seu episcopado tenho certeza é consequência natural do seu sacerdócio o seu episcopado é consequência natural do seu sacerdócio o sacerdócio o sacerdócio vivido com paixão determinação convicção e doação não ouço lhe pedir padre Lito doninho Lito que seja um bispo desto daquela maneira eu faço minhas expressões e certamente a expressão de todo esse povo de toda essa multidão que ele conhece muito bem continue sendo o padre Lito que nós conhecemos continue sendo o padre Lito apaixonado pela vida continue sendo o padre Lito amante do sacerdócio continue sendo o padre Lito acessível a todos continue sendo o padre Lito que não consegue viver sem pensar na igreja que não consegue viver sem amar o Senhor que não consegue viver sem ser pegado do padre Lito por favor meu querido irmão não aceite rótulos dizer que é de esquerda ou de direita conservador ou progressista não é expressão da igreja isso é expressão de jornalista porém se derrubar porém se derrubar em uma coisa seja como o pé do padre Lito do Senhor no alto e para frente para o alto porque lá encontra o nosso Deus para onde deve entender o nosso coração para frente porque na frente você deve pisar com os pés e enquanto caminha encontrarás essa humanidade sofrida humilhada ferida e necessitada do seu carinho da sua presença e do seu amor seja essa a sua opção a sua cruz peitoral como a cruz de todos os riscos como diz o padre Zezinho é feita de dois riscos o risco horizontal e o risco vertical se nós não seguimos esses dois riscos nós corremos do risco de nos perdermos nas escadas porque quem não segue a cruz não é cristão e você segue a cruz a de vir as vocações a cruz de fogo como dizia o padre Zezinho sua e nossa congregação hoje ela é ruim magnífica que Maria hoje se faz o nosso magnífica porque Deus em você demonstrou mais uma vez e continuou operando maravilhas em nosso meio especialmente também dos simples e pequenos Deus abençoe sua missão Deus abençoe e tocou a teada Deus abençoe o seu abençoe então eu representando a plena de Itaporteara do Amazonas quero agradecer em primeiro lugar a Deus nosso pai por esse momento sublime estamos aqui celebrando a ordenação do nosso quarto bispo do D. Zéio Nívio e agradecer não só a Deus mas também essa paróquia de Nacir a cada um de vocês a Dom Torrino do qual também saudamos todos os bispos aos meus irmãos do sacerdote previdos aqui presentes e a voz religiosa religiosa ao povo de Deus é sempre um motivo de alegria estarmos celebrando o Eucaristia esse grande mistério do amor de Deus mas também acolher essa proposta esse projeto de Deus na nossa vida que é a vocação do chamado que está sempre pronto aí onde o Senhor nos convida e chama a servir Dom José representando o povo de Itacoatiara no Amazonas sei que o senhor não conhece mas Deus me colocou lá esse propósito do serviço e nós falamos que estamos diariamente com o povo escutamos que o risco chegue com alegria que nós estamos sempre de braços abertos a recebê-lo e dá o melhor para ele e para o nosso prazer estamos ao seu serviço como sacerdote para lhe ajudar na sua missão naquele imenso rio naquela imensa natureza mas com aquele povo que ele espera com grande alegria que Deus abençoe seu ministério a cada um de nós queremos acolher o povo obrigado Jesus Maria acolher o povo na vivência da vivência de minha vida cristã inspirado nele em Jesus esforcei-me em viver para ser como leigo nesta paróquia de Aracim como consagrado religioso vocacionista e padre e como cidadão agora desejo continuar vivendo assim neste novo ministério que a igreja está me confiando na prelazia de Taquateada na Amazônia quero ser um bispo servidor do evangelho de Jesus Cristo para a esperança do mundo como é situado na exotação apostólica sobre a vocação purista busquei até hoje quero continuar buscando servir com alegria como nós rezamos hoje no salmo 100 versículo 2 servir com alegria a Cristo ao seu evangelho ao seu reino ao seu povo os injustiçados os que têm a vida ameaçada eu fui consultado no dia 4 de abril estava no retiro mensal do nosso vocacionário São José de Riação Jacuí estava rezando na capela do Bom Jesus em Pé de Serra pedi um tempo precisava rezar refletir ouvir a congregação da qual passo parte falei por telefone com o padre Geraldo que acabou de falar aqui com o padre Antônio que me incentivou a dizer sim dizendo que já tinha dito o sim da congregação na consulta que ele recebeu e até brincou diga sim com a obediência falei por telefone com o nosso padre provincial padre José Carlos partirei minha preocupação com a quantidade de religiosos na nossa província vocacionista aqui do Brasil mas ele disse que eu deveria dizer sim que nesse novo ministério eu poderia servir em nome da congregação e da província vocacionista do Brasil depois de rezar e refletir embora ainda meio assustado mas lembrando-me do que nos ensina Paulo a nossa capacidade vem de Deus segundo a Coríntios 3,5 e de que este ministério é ser visto como nos ensina Jesus com suas palavras e com suas ações que eu decidi dizer sim dizer sim para viver o carisma vocacionista no terceiro campo de ação a missão e fazer isso através desse novo ministério da igreja eu peço humildemente que rezem por mim para que de fato eu esteja no meio do povo de Deus da apelazia de Itacoatiara com aquele que serve seguindo meu mestre Jesus ele que é o bom pastor eu peço que reze por minha família foi dela que recebi a base de minha vida cristã aproveito para louvar e me dizer adeus por minha família Lisboa Oliveira e faço isso levando do meu pai Alfredo e minha mãe Antônia já falecidos e saúdo todos vocês meus familiares aqui nas pessoas dos meus irmãos Anivaldo e Alfredo e de minhas irmãs Marielle e Edis quem era a família Oliveira dá um sinal para o pessoal saber que é este ramo que nós vemos perto que rezem por esta paróquia Nossa Senhora da Conceição do Raso onde eu vivenciei até os meus 22 anos a minha vida de fé e de igreja atuando pastoralmente como leite eu quero louvar e me dizer adeus por esta paróquia na pessoa do nosso querido padre Oswaldo o meu pármico já falecido que foi meu pármico dos meus 5 anos até os 22 quando eu fui pro vocacionário e saludo a tantos leigos e leitas desta paróquia que comigo vivemos aqui essa experiência de fé passando aí em tantos rostos daquele tempo com quem eu convivi no grupo de jovens na catequese no grupo de teatro na liturgia na comunidade cristal de base do Matadoro no curso de igreja e no CCV o curso de concentração vocacional peço que regem pela congregação vocacionista a sociedade das divinas vocações minha família religiosa cujo carisma é ajudar na santificação das pessoas suscitando e cultivando as vocações para a igreja foi desta congregação que eu recebi as condições para ser consagrado religioso e padre quero ouvar e pedir a Deus pelos religiosos e apóstolos vocacionistas na pessoa do nosso querido fundador que está aqui o seu padre aqui nesse lado o bem-aventurado Justino Rousseau Ligo e quero saudar a toda a família vocacionista na pessoa do padre geral padre Antônio Rafael seus conselheiros Giovanni Salvatore e Armando na pessoa do nosso provicial ao padre José Carlos e dos seus conselheiros Alessandro Carlos Valério Danito e Alguim quero agradecer aos vocacionistas meus orientadores vocacionais na pessoa do padre José Lisboa já falecido que foi quem me deu as minhas me deu as primeiras orientações para o discernimento vocacional no CCV aqui nesta paróquia quero agradecer aos meus educadores vocacionais na pessoa do padre de Paula Carandense meu primeiro formador na congregação que está aqui conosco nessa celebração então gostaria que a família vocacionista também pudesse dar um sinal para quem está aqui saber as irmãs das apóstolos dos irmãos vocacionistas eu quero louvar e bem dizer adeus pela vida consagrada religiosa especialmente com quem tira agradável o agradável convívio na CRB regional Salvador Bahia Sergipe que é da vida religiosa né o meu abraço e o meu agradecimento quero louvar e bem dizer adeus que nos se dedica ao trabalho vocacional especialmente com quem tira alegria de conviver nas EVPs das paróquias vocacionistas e no IPV no Instituto de Pastoral Vocacional quero louvar e bem dizer adeus para as paróquias vocacionistas onde eu busquei servir como vigário colaborador e paro saúdo a vocês que são aqui e vieram bestas paróquias quero a palavra vocacionista muito bem quero louvar e bem dizer adeus por don Celso Pinto bispo que me ordenou o padre e me deu a alegria de ser meu orientador no retiro de preparação para esta ordenação pela sua idade pela sua condição de saúde não pôde se deslocar lá de Teresina do Piauí para estar aqui com a gente quero louvar e bem dizer adeus pelas pessoas com quem pude vivenciar a dimensão política da fé cristã na vivência da cidadania viva nas lutas pela justiça e na defesa da vida quero louvar e bem dizer adeus pela igreja que me confia este novo ministério agradeço com a ousadia de dizer ao Papa Francisco ao Lúcio Dom Giovanni aos meus irmãos permitam-me dizer assim bispos que agora aqui comigo estão nesta celebração e quero agradecer especialmente ao meu irmão vocacionista Dom Ayrgar que quando soube da nomeação já comunicou que vinha ao Brasil para estar aqui comigo e eu também já tinha pensado nele para ser o bispo ordenante a Dom Antorino bispo da Bioncésio de Serrinha que foi quem me deu a notícia por telefone no dia 4 de abril para agradecer a Dom Zanoni que aceitou também ser o bispo testemunha aqui o bom celebrante ele que é o asserviço da Bioncésio de Feira de Santana desta prelazia que eu é de Ártica quero louvar e me dizer a Deus pela paróquia de Aracim que acolheu o meu pedido para que esta ordenação pudesse acontecer aqui hoje saúdo a paróquia na pessoa do padre Péu do padre José Carlos o vigário o palopial e de todas as comunidades pastorais e movimentos e na pessoa deles agradeço a todas as pessoas da paróquia e da minha família que se empenhavam na organização deste dia nas diversas equipes de serviço que aqui já foram lembradas pelo padre Péu quero louvar e me dizer a Deus que na colaboração das famílias que acolheram os visitantes em três suas doações para ajudar a paróquia mais despesas neste dia a Prefeitura Municipal com suas secretarias que ofereceram a infraestrutura a Rádio FM Cultura de Araci a Rádio Baiana de Riachão do Jacuípe a Polícia Militar e Civil a Guarda Municipal quero agradecer a vocês que estão aqui nesta celebração ou que nos acompanham pelas redes sociais aqui na cidade de Araci dos distritos das comunidades rurais das outras paróquias da Diocese de Serrinha e de outras paróquias de outros dioceses especialmente das paróquias do Cascunista e das paróquias da Pela Zia e da Corteal e finalmente e não por ser menos importante mas porque marcam o início de uma nova etapa da minha vida de servidor do reino gostaria de convidar aqui os padres da Pela Zia de Itacoatiara que são aqui por favor cheguem aqui mais de papé não é? todos os padres da Pela Zia e os dois discos lá da região norte-úmica e temos os leigos e leigas da Pela Zia de Itacoatiara ele está procurando ele está procurando a Ame gostaria de convidar então os leigos e leigas de Itacoatiara também para vir aqui por favor que estiverem mais perto o perfeito de um dos municípios não é? Uru, Uru, Cuba Uru Uru, Uru, Cuba é isso e a gente vai então dizer assim eu agradeço a Deus que na prelazinha de Itacoatiara e no estado do Amazonas e no regional norte-úmica da CIDB esse regional que é representado pelo seu presidente do armário Amonio de Roraima que é que veio agradecer as 13 paróquias que fazem parte da Pela Zia as 270 comunidades aqui representadas por seis padres e por sete leigos e leigos eu quero saudar a esses nossos irmãos da Pela Zia na pessoa do administrador o padre Gracilomar Gamba aqui que foi quem conduziu a Pela Zia nesse tempo de vacância e que muito me ajudou nesses primeiros contatos da realidade daquela Pela Zia aonde eu vou trabalhar quero dizer a vocês aqui padres leigos e os dois ministros que desde o dia 4 de abril quando eu fui consultado eu trago vocês a Pela Zia de Itacoatiara do Amazonas do Regional Norte 1 da CNBTI no coração e na oração conto com o apoio e a ajuda de você a Pela Zia desde o dia que o Senhor fez para nós iniciamos a celebração com essa frase do nosso bispo que Deus está usando dia que o Senhor fez para nós aqui na paróquia de Anacim fez para nós aqui na Diocese de Serrinha fez para nós que estamos aqui nesta celebração e a nossa comunhão com o Regional Nordeste 3 e seu povo conceda-te conceda-te por ser feliz nesta vida e participar da eterna felicidade amém conceda-te o Senhor governar o êxito por muitos anos com sua graça a tua solicitude o clero e o povo que ele te confiou amém obedecendo aos preceitos divinos livres de toda adversidade enriquecidos de todos os bens e seguindo a sua orientação gozem da paz neste mundo e mereçam reunir-se contigo na comunidade dos santos amém e a todos vós aqui reunidos abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo amém e aí é só se coloca cá que lá é bom levai todos a alegria da que o céu e de paz que o Senhor vos acompanha graças a Deus Amém Amém. 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 Sou citação do infinito, do infinito, do infinito, do infinito, e me levou à paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho E levo a... E levo a...